Caralho, Dudus passou por ti, viado. Ó, olha aqui. Não, o legal é que congelou e já deu o reidouro, tá ligado? Foda-se. Mano, ele me congelou, ele deu os dois, raio e ult, e eu tanquei full. Nossa, ele tem sticks e reidouro, mano. Muito bom pra magro. Tipo, ele nem tem osca, né? Só que não, deve ser, deve ser. Ele tem o buff no 10, né, e sticks e reidouro, acho que deve ser. Eu vou te dizer, o baby shake, é baby shake? Não, mini shake, né? Tirava leite de pedra com essa conta, tá? Caralho, tá até o Moro aqui, Cleitinho. Ha, ha, ha. Ah, esse cara chamou o Moro, viado. Eles achou que o que, pô? Que com duas taus terá tempo de fazer o boss, né? E aí, e aí, e aí, e aí? É aí, e aí? É, não. Cuidado com o Tai Chi aí, nós vamos missar tudo aí. Ele fez a gente rir. Ele devia estar com o Diário ainda, pô. Sei da certeza. Por isso que ele grotou. Certeza, certeza. Não é possível que ele é tão burro que ele só decidiu gastar um bilhete assim. Ah, mas daí tu não chama, talvez, tá? Lá vem o Dudão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Mais amarelo do Pico 10. A gente perdeu o vermelho das 11. Mano, eu tava dentro do Pico. O beijo foi bom, né? Ereli, lá pra casa... Que bonitinho o jeito que ele morreu. Batei ele no ar Galerinha, trazendo aqui pra vocês O webshop do Night Close Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante, cheio de vulcação Cheio de buff, cheio de pergaminho De progressão também Você que não conhece essa loja Ela tem os melhores pacotes custo-benefício E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax, pra quem não conhece Exclamação Trovax, tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece